Desculpa Ô, seu Claudio, tudo bom? Tudo bom, é... Pedro Pedro, Pedro, isso Você vai me desculpar que eu já tava arrumando as coisas aqui pra ir embora que bateu o meu horário? Aí eu já tava... Pode falar, o que foi? O que eu posso ajudar? Então, era exatamente sobre essa coisa de ir embora que eu vim aqui falar contigo, né? Ah, é? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Pois é, não, é que a gente pegou um trabalhinho de última hora então vou precisar que você fique depois do expediente, tem problema? Não, tudo bem, já até ligo aqui o computador de novo Ah, perfeito, até porque você vai precisar ficar o quê? Mais umas... quatro horinhas? Tá, por mim, tudo bem Tudo certo, né? Tranquilo, a gente fere, mas pra quê que seria? Então, você sabe que a gente pegou uma conta de uma empresa de laticínios grande, muito famosa, importante Eu tô por dentro, eu tô por dentro Então, eu vou precisar que você digitalize esses relatórios todos aqui pra mim? Ainda pra hoje Tá, tudo bem, eu até gosto de escanear as coisas Até porque o escanear dali, o Serginho mesmo tava falando desse jeito, faz um barulho Mas o problema é que o escanear quebrou Ah... Né, Pedro? Então você vai ter que redigitar tudo à mão Pode ser? Tá, tudo bem, afinal o pessoal não me chama aqui de dedos de flecha à toa Seu Claudio, o senhor não vai se arrepender No final do speech, a gente já vai estar tudo na mesa do senhor Tudo empresta, tudo direitinho, você já deixa aqui? Eu já posso estar começando? É... Pedro Pedro, então, você sabe que a empresa tá passando por um período de economia Ah, é? O pessoal anda falando no corredor aí Aham É, então você sabe que a gente não vai poder te pagar hora extra por causa desse trabalho Ah, não? Não, vai ser banco de horas pras suas férias do ano que vem Pô, senhor Claudio Vou te falar que eu fico até feliz Fico até feliz porque aí eu somo nas minhas férias Eu vou poder viajar com a minha família e tal Coisa ser até bem melhor pra mim, tudo bem Mas a gente vai desligar a luz em 5 minutos Tudo bem, o laptop tá com a bateria carregada Tá, mas se acabar não tem como carregar Eu consigo digitar no celular porque tá tudo nas nuvens Mas a gente não tem mais Wi-Fi Não tem problema, meu TNG tá bombando, acabei de botar crédito Então tá bom, Pedro Você fica aí, faz o seu trabalho da forma que você quiser, né? Não vou interferir E faz o seu trabalho que eu vou falar com o pessoal da diretoria, tá bom? Seu Claudio, tudo pela empresa 50 50? Vai, tu Fala aí, ele pediu atenção? Não Surtou? Caralho, mandou pra você se fuder Não, virada, ele aceitou o trabalho, ele vai ficar até mais tarde A gente vai fazer tudo É, sim Com essa crise, meu irmão, duvido Eu duvido que alguém consiga uma demissão hoje, meu irmão Pode ser o mais filho da puta que for Tá me cuidando? Vamos fazer o seguinte, ó Vou apostar aqui, seisão em quem? Estevão Porque Estevão é a lenda do RH, destruidor de famílias Ele vai conseguir Deixa comigo, rapaz Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Tem mais? Dá mais aí Tá aqui Beleza? Deixa comigo agora, ó Hoje vai ser hora extra sem hora pra sair É isso Tá ligado? Vai trabalhar o final de semana todo nessa porra Porra Caprazinho sem açúcar Isso aí Tem mais Não vem filhinhozinho com presentezinho final de ano Vai ter presente porra nenhuma também, não Ei, 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 ei Finalmente Tigue-tigue Finalmente Estamos aqui pra falar que a nossa peça, primeiramente comédia, vai estar onde a noite? Finalmente no Teatro Miguel Falabella É isso aí Dia 28 do nove, agora, às nove horas da noite, né, não é? É isso aí, ó Vou falar um negócio pra vocês Se você for comprar até o dia 23 do sábado, você vai pagar meia, vindo isso por um pouquinho É promoção pra todo mundo? É promoção pra todo mundo, mano Todo mundo paga meia, então, até o dia 23 sábado Então fica aí ligado, meu papadinho, o negócio vai lotar, garanto já tem o ingresso Vai, 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 vai Fica só na vela final de ano